E aí galera, beleza aqui, fala o Luciano trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui pra ensinar como pegar 100 mil em 20 dias É mano, 100 mil em 20 dias é possível aí Não é uma tarefa impossível, né, que muita gente aí fala que é impossível Tipo, pegar certas quantias por dia E eu vou tá mostrando aí, tipo, os meus métodos de farm, né Esse aqui é tipo um complemento daquele vídeo que eu fiz de como pegar 100 mil por dia Só que eu vou tá falando de um tutorial mais aberto, né, falando aí mais pra vocês E, mano, como vocês podem ver, eu tô aqui com 45 mil, né E eu peguei esses 45 mil em 9 dias, ou seja, falta aí 11 dias pra eu completar os 100 mil E vou pegar os 100 mil aí pras metas futuras, né Mas eu vou tá falando tudo aí que vocês precisam saber pra pegar 100 mil em 20 dias Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo Galera, a primeira coisa que vocês devem saber aí, mano Que pra pegar esses 100 mil em 20 dias, mano, não é uma tarefa fácil É um negócio aí que vai mexer com o seu psicológico Porque você vai ter que levantar todo dia com aquele negócio na cabeça Eu tenho que farmar 5 mil hoje durante 20 dias Sim, mano, você vai ter que farmar aí 5 mil durante 20 dias E você vai conseguir os 100 mil em 20 dias, né E eu vou dar um resumo básico aí de como você consegue aí os 5 mil E tipo, e depois eu vou tá dando mais dicas pra você conseguir levantar todo dia E farmar os 5 mil, né, que é o que eu faço Eu vou tá dando as dicas de como pegar 5 mil por dia Pra gente ir direto pros 100k, né Em 1 e os 100k em 20 dias, né Que no caso é 5 mil durante 20 dias Então, bora pras dicas Galera, a primeira coisa que eu faço aí, mano Eu vou lá na Ilha Noob e pego 99 bombas, né, nos Rebel Solider Os Rebel Solider, eu recomendo matar eles Tipo, porque eles vão te dar kill e vão te dar bombas Então eu pego as bombas, né Não recomendo você gastar dinheiro comprando bombas É melhor você matar os Rebel Solider e pegar as bombas Porque você ganha kill e também ganha as bombas Pegando as bombas, galera Vocês vão pra GH Vocês vão farmar esse 1 pack de bombas Que é 99 bombas Farmou esse 1 pack Vocês voltam pra Ilha Noob de novo Pega mais 99 bombas Volta pra GH Farma mais essas 99 bombas Depois vocês vão pra Ilha Noob Pega mais 99 bombas Volta pra GH Farma essas 99 bombas Que isso daí vai dar 1500 gralas Tipo, 1500 gralas por aí Eu não pego 99 bombas Eu pego 90 bombas Pra dar 1500 certinho Aí, eu recomendo vocês pegarem 90 bombas Não pega 99 não Pega 90 Pegou 90 bombas Vou na GH e farma até spec Que no caso é 99 bombas 99 bombas não 99 bombas ou 90 bombas, né Vocês farmam lá na GH Depois que vocês se armaram na GH A farm, no caso, vai ficar vermelha Como vocês podem ver A farm minha aí ficou vermelha Ou seja, sua farm tem que ficar vermelha, mano Ficou vermelha Ela tá valendo 1500 Mas não pega ela agora Deixa ela pro final Depois que você deixou a farm vermelha Vocês vão ir pro 1k de hora 1k de hora Ou um lugar que tenha farm Tipo, uma farm com esses matinhos Lugares que eu recomendo 1k de hora Spa Lá que tem tipo um lugar que tenha uma farm Recomendo lá Recomendo também os 100 horas, né Se eu não me engano, os 100 horas e os 500 horas São lugares muito bons E recomendo também o Bater Arena E Bater Arena também tem uma farm enorme lá, né Se vocês não tem horas o suficiente Vai no Bater Arena lá Pega um cavalinho P Que no cavalinho P também dá E vocês vão lá e vão pegar 1500 da farm Ou seja, vocês tem que pegar 1500 Ou de 1k de hora Ou do Bater Arena, qualquer lugar Vocês tem que pegar 1500 Pegou 1500 Depois que vocês pegou os 1500 Vocês vão ir pra sua Rose Quando vocês soparam a Rose de vocês Lá vocês vão ter que farmar mais 1k Que vai dar Que somando 1k Mais os 1500 que você pegou nas farms Tipo, nas farms como 1k de hora Vai dar 2500 Farmando esses 2k Tipo, você Farmando na Rose Você vai na Rose Farma 1k lá Depois que você farmou esse 1k Vai dar 2500 Como eu disse Farmar na Rose Eu recomendo essa Rose de Castelo Que você vai ter tipo A Auto Farm Tipo, eu não sei se é Auto Farm Nem lembro o nome disso É Krik Farm A Krik Farm, né O Anderson até ensinou, né Só que o Anderson apagou os vídeos dele Então, é Vocês vão farmar lá Vocês vão farmar na Rose de vocês Eu farmo na Rose Tô dando aqui o meu método, tá galera Depois que vocês farmaram na Rose de vocês Que vai dar 1k na Rose Mais 1500 No 1k de horas Ou qualquer lugar que tem farm Vai dar 2500 No caso, tipo, somando tudo Vocês vão ir pra GH de vocês E vão pegar aquela farm Que vocês deixaram vermelha Eu recomendo aí usar 2p Usa 2p pra deixar a farm vermelha Que é melhor, né 3 packs de bomba aí Deixa a farm vermelha desse jeito Pega essa farm vermelha Que vai dar exatamente 4k aqui 2500 mais 1500, 4k Exatamente 4k Aí só vai sobrar a missão da caixa A missão da caixa aí, né Todo mundo já sabe Não precisa explicar Pega aí 1k na missão da caixa E outra dica que eu dou pra vocês Galera, sem envolver aqui Os 5 mil por dia É vocês farmarem aí Tipo, se vocês tem preguiça de farmar Farmam 1k por dia na missão da caixa Que até final do mês, mano Vocês vão ter aí 30k Ou seja, em 2 meses, mano Você termina com 60k Então vale muito a pena Mas essa daí é a dica dos 5 mil por dia Vocês vão ter que fazer isso todos os dias Durante 20 dias E agora eu vou tá dando dicas de você Não parar com isso Tipo, conseguir ir em diante sem preguiça Eu vou dar as dicas que eu faço Pra não dar aquela preguiça Aquele sono, né Então, bora lá Galera, agora as dicas que eu vou dar pra vocês São dicas aí que eu faço no meu dia a dia Né São dicas aí que vão ajudar vocês conseguirem 5k Tipo, vocês vão conseguir seguir essa rotina Pra pegar 5k E em 20 dias Se vocês estão pegando 5k Em 20 dias Vocês vão tá com 100k aí Então, as dicas que eu dou pra vocês, galera A primeira dica É acordar cedo, mano Tipo, acordar 4 da manhã E começar a farmar 4 da manhã é o melhor horário pra farmar Porque não vai ter perturbação Não vai ter ninguém pra te perturbar 4 da manhã, 3 da manhã Começa a farmar esse horário E 8 da manhã, 9 horas Você já tá com 4k aí Aí é só você fazer a missão da caixa Aí você acabou, tipo Isso daí por dia E depois você vai Eu recomendo vocês depois dormir, mano Sei lá, mano Dorme pra recuperar energia pro outro dia Aí vocês vão ter Vocês desperdice a manhã de vocês Vocês tem a tarde toda Pra fazer o que vocês quiserem, né Tipo, longe do grau, né Porque você ficou Umas 5 horas farmando, né 5 mil Então eu recomendo vocês Sair do grau um pouco, né Daquela descansada E o que eu recomendo Quando você estiver farmando os 5 mil Fazendo o meu método aí Liga a televisão Ou sei lá, mano Põe uma música no fone de ouvido Se distrai Tipo, assiste a televisão E farm ao mesmo tempo Que vocês vão ver Tipo, que o tempo vai passar rapidão 5 horas, mano Assistindo televisão E jogando ao mesmo tempo Vai ser como se Tipo assim Vai ser como se passou só 2 minutos Entendeu? Vai ser rapidão Essa é a melhor dica que eu dou pra vocês Põe uma música Tipo, uma música que vocês gostam Música favorita de vocês Começa a farmar Recomenda em um lugar calmo Evita distrações Ativa o modo Vão nas configurações de vocês Tipo, do celular No meu caso Meu celular é o A11 aí Vocês vão nas configurações E vão colocar tipo, aquele módulo lá Vocês vão em cada aplicativo E coloca Para não notificar Tipo, WhatsApp Discord No WhatsApp eu recebo muita mensagem por dia Então, o que que eu faço? Mano Eu vou lá Toda manhã E desativo as notificações do WhatsApp Para ninguém me mandar mensagem na hora Que eu estiver farmando Tipo, não aparecer a mensagem na tela E também desativo as notificações do Discord Que o Discord também atrapalha demais Recomendo vocês desativarem as notificações, né Para vocês terem o mínimo de distração possível E outra coisa, galera Quando você estiver farmando, mano Pensa na meta que vocês querem No caso Digamos assim Vou dar um exemplo Ah, eu quero o Fulhão Mano, eu quero o Fulhão Eu não vou parar, entendeu? Vocês continuam até conseguir o Fulhão Né? Tipo, a minha As minhas metas É todos os 2P No caso Eu estou quase conseguindo Nessa falta 2 E eu não vou parar Até conseguir tudo Entendeu? A minha maior meta É todos os 2P É tudo que tem no jogo Basicamente E A meta de vocês Tem que tipo Seguir o objetivo de vocês Tipo, o objetivo é tal coisa Eu não vou parar Por causa disso Então se você Se você Fazer o teste Faz o teste Tudo que eu falei ali agora Nos negócios anteriores Tipo, o método Faz o método Se você conseguir pegar 5 mil Em 5 horas Ou mais Tipo, você continua todos os dias Tenta pegar 5 mil por dia Tenta, mano Tenta Em vez de você ficar vindo aqui Tem gente que vem aqui e fala Ah, mano Você não pega 5 mil Você não pega Tipo, vem me julgar Falar que eu não pego, mano E a pessoa não testa Pra ver se dá certo o negócio E Todo dia Se você for no meu perfil Você vai ver a evolução Dos meus gralates, mano Você vai ver Tipo, todo dia vai crescendo Todo dia é 5 mil a mais Sem youtuber Que fez vídeo aí ensinando a pegar 5 mil E Nesses vídeos Em nenhum momento Tipo assim Nesses vídeos Eles ensinaram a pegar 5 mil Mas Eu Eu olhava lá nos perfis deles Tipo, eu ia no perfil deles E não tava tipo 5 mil todo dia eles pegando Não tava Tipo, eles pegavam uma vez E nunca mais pegavam Entendeu? Então Esses caras aí que ficam falando Que pega, pega Tem uns aí que nem sequer pega E Eu tô Eu mostro, mano Todo dia Você vai no meu perfil Você vai ver Que vai ter evolução de grau Tipo, amanhã eu vou tá com 50 mil No caso, amanhã é hoje, né Que eu sempre gravo vídeo Um dia antes E Vocês vão ver Tipo, a diferença, mano Todo dia vai ter 5 mil na conta Tipo, eu vou tá pegando 5 mil E os lugares que eu sempre fico Pra quem aí fica aí Me Sempre quer me ver pessoalmente, mano Eu tô sempre na GH Na Rose E no 1K de hora Se você quiser me encontrar, mano Eu tô nesses 3 lugares Raramente eu fico na BR Ou na Ilha Noob Então Vocês podem me encontrar nesses lugares E galera Eu espero que tenha ajudado esse vídeo E que incentivem, mano Vocês a farmarem Tipo Conseguirem farmar aí 100 mil por dia E agora eu vou tá dando salve Pra todo mundo que comentou no último vídeo, né Então Bora lá pros salves Salve pro Chico Orito Salve pro Pinguinha HP Salve pro Sam Salve pro Moe Salve pro Bialzinho Salve pro Inchip Salve pro Mundicrip Salve pro Lflat Salve pro Gost Salve pro Samuel Salve pro Lflat Salve pro Nil Salve pro Greenpad Salve pro Dudu Salve pro Triângulo Salve pro Jaciano Salve pro Chil Grau Salve pro Daniel Salve pro Grau Salve pro RD Salve pro Canal do Jean Salve pro Adriane Salve pro Juno Salve pro Mateus Salve pro Adriel Salve pro Forte Salve pro Grau Tudo Salve pro Antônio Salve pro Buggy Salve pro Tio Salve pro Menina Kresk Salve pro Gilson Salve pro Chocolate Fofo Salve pro Twitter Salve pro Victor Gameplay Salve pro Léo Salve pro Júlio Salve pro Game Salve pro Tarran Salve pro Jonathan Salve pro Uzupu Salve pro Tarran Salve pro Leonardo Salve pro Cauã Salve pro Ebote Salve pro Júlio Salve pro Kade Salve pro Ebote Salve pro Ebote Salve pro Luke Salve pro Nivaldo Salve pro Miguel Salve pro Victor Gameplay Salve pro Pink Salve pro Victor Gameplay Salve pro Mateus Salve pro Victor Gameplay Salve pro Elisiel Salve pro Senhor, salve pro 18, salve pro Damasceno, salve pro Eren, salve pro Vitor, salve pro Bielsin Salve pro Samuel, salve pro Kenny, salve pro Fun, salve pro Balele, salve pro canal Android Então galera, esse daí foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar nesse vídeo E mano, pra eu começar a farmar, quem aí fala que não consegue conseguir 5 mil por dia, mano É possível conseguir sim, é possível, eu provei em 3 vídeos, esse é o terceiro vídeo provando que é possível conseguir sim grálatas Muitos grálatas por dia, né, é possível mano, e se vocês quiserem, mano, dá uma olhada aí que vocês vão ver que é possível sim E esse daí foi o vídeo galera, se vocês tiver alguma sugestão de vídeo, já sabe né, comenta aí embaixo Valeu, falou e até a próxima Tchau Tchau Tchau